RCP Notícias Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio Pública. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O NTCCS defende que se deve aplicar o regime da administração pública para reforma tanto no setor público como no privado, ou seja, entre os 62 e 63 anos. Utentes do Hospital São Francisco de Assis descontentes e criticam falta de médicos na estrutura hospitalar que serve às Ilhas do Fogo e Brava. Municípios da região Fogo e Brava vão receber um total de 48 habitações sociais, 12 em cada um dos quatro municípios. Liga Guiniense dos Direitos Humanos pede à sociedade civil a enfrentar o desmantelamento progressivo do Estado de Direito após a detenção de um deputado. Junta Militar no Poder em Conacri. Nomeia, novo primeiro-ministro. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. O NTCCS está em sintonia com a CCSL, no tocante à possibilidade de deixar de aberto o aumento da idade de reforma das mulheres de 60 para 65 anos, como acontece com os homens no setor privado, e defende a aplicação do regime da administração pública em ambos os setores, ou seja, a reforma entre os 62 e 63 anos. É a solução indicada pela Central Sindical face à proposta avançada pelo Governo na última reunião do Conselho de Concertação Social, para se resolver a discrepância na lei que determina a reforma das mulheres aos 60 anos e dos homens aos 65 no setor privado, e que, segundo o ministro Fernando Elísio Freire, faz com que as mulheres ganhem menos de 12,5% nas pensões. Relativamente à decisão do Executivo de juntar a Direção-Geral do Trabalho e a Inspeção-Geral do Trabalho, numa única autoridade reguladora do setor, a NTCCS concorda com a medida, mas advoga que a nova instituição deve ser dirigida por um magistrado, conforme o Cândido Amorim Fortes. A NTCCS não se havia posicionado ainda quanto aos temas tratados no encontro, que reuniu o Governo e parceiros sociais no passado dia 23. Veio fazê-lo hoje, através da Secretária-Geral Joaquina Almeida, que começou por defender que a autoridade reguladora do setor que o Executivo decidiu criar fundindo Direção-Geral do Trabalho e Inspeção-Geral do Trabalho deve ser dirigida por um magistrado. Tendo em conta a ausência e ineficiência da Inspeção-Geral do Trabalho, bem como a diminuição de poderes da Direção-Geral do Trabalho. Antes de mais, um concurso público. E depois que essa entidade deve ser dirigida por alguém com o Estatuto de Magistrado Judicial ou do Ministério Público, com competência e autoridade reconhecidas e não um comissário político ligado ao Governo. Alta autoridade para o setor do trabalho, que deve ter estruturas que permitam abranger todo o território nacional, acrescenta Joaquina Almeida. Quanto à proposta para garantir igualdade relativamente ao valor das pensões no setor privado, onde, segundo o Executivo, as mulheres recebem menos 12,5% do que os homens devido ao facto de a reforma das mulheres ser aos 60 e dos homens aos 65 anos, a Secretária-Geral da ONT-CCS posiciona-se no mesmo sentido em que a CCSL já se tinha posicionado e declara-se mesmo contra o aumento da idade de reforma das mulheres para o nível dos homens no setor privado. Nós não concordamos que é a proposta relativa à equiparação da idade de reforma das mulheres de 60 anos para passarem a ter a idade de reforma igual aos homens. E mais, tendo em conta a igualdade e a equidade do género, por que não trazer os 65 anos dos homens à idade de reforma para 60? O presidente do INPS afirma que o facto das mulheres reformarem com 60 anos a sua carreira contributiva é inferior à carreira contributiva dos homens e reformam com cerca de 12% inferior. Mas perguntamos, já que estão a reformar, a fazer uma reforma, por que não corrigir essa carreira contributiva? Na administração pública, os trabalhadores reformam 62, 63 anos. Então, por que não procurar esse mesmo termo e fazer com que privado e público tenham a mesma idade de reforma? Joaquina Almeida criticou o argumento da maior esperança de vida das mulheres, segundo essa responsável avançado pelo Governo para sustentar a proposta de aumento de idade de reforma das mulheres no setor privado e instou o Executivo a comprovar com estudos que as mulheres querem o aumento da idade de reforma para 65 anos. O NTCCS reitera ainda a sua discordância em relação à maioria de quatro membros que o Governo mantém no Conselho Diretivo do INPS, face aos dois representantes dos trabalhadores e ao número de representantes do patronato, que tinha dois, e agora passa a ter três. E o primeiro-ministro José Ulisses Correia e Silva anunciou a criação de uma nova empresa de transportes aéreos com capitais públicos por operar apenas no circuito Interilhas. A informação foi avançada esta tarde em imprensa, em Lisboa, onde o primeiro-ministro encabeça uma delegação cabo-verdiana que participa na Feira de Turismo de Lisboa. De acordo com o chefe do Executivo de Cabo Verde, nesta primeira fase o Governo vai apoiar os TACV neste período transitório. Comprar avião tem muitos significados, múltiplos significados, porque normalmente na aviação subindo fazem-se leasings, e pode ser leasing operacional que dá a oportunidade depois da possibilidade de fazer aquisição, ou leasing apenas para utilização durante um determinado período. Portanto, nós vamos adotar a TACV nesta fase que é transitória de condições para começar a operar nos voos Interilhas. Portanto, já começou praticamente, agora com o aparelho que está disponível. Mas a intenção final é criar uma empresa de raiz pública, de capitais públicos, para operar apenas no setor dos transportes aéreos Interilhas. Portanto, esta será a segunda fase, autonomizando essa empresa da própria TACV. Questionado sobre os custos da operação para o Estado de Cabo Verde, José Luís Correia Silva realçou que atualmente existe um mercado novo, principalmente dos turistas que estão a procurar outras ilhas quando visitam Cabo Verde. Tem mercado, as pessoas pagam para poderem viajar. Portanto, a Best Fly continuará como um operador, que é neste momento. Nós vamos ter mais ofertas, porque não só o mercado interno tem alguma procura reprimida, mas já o mercado turístico está a aumentar muito. Os turistas hoje procuram também viagens entre as ilhas. Portanto, faz sentido aumentar a capacidade de oferta, e essa capacidade de oferta vai ser feita com, numa primeira fase, entrar na TACV, depois torturar uma solução através de uma empresa autónoma para operar nesse setor. Empresa autónoma de capitais públicos. E a TACV retomou hoje os voos domésticos com a TR-72 alugado a Ersanegal e, em instantes, aterrou aqui da praia o aparelho que veio de Lisboa. Portanto, se estava a esperar de alguém que veio de Lisboa a bordo da TACV, pode ir para o aeroporto, que o avião já lá está. A situação no Hospital Regional de São Francisco de Assis, em São Filipe, na Ilha do Fogo, está a ser de novo alvo de críticas por parte dos utentes. Na base de mais esta reclamação, a falta de médicos, conforme o Hélcio Andrade. A falta de médicos no Hospital Regional de São Francisco de Assis vem preocupando as autoridades de saúde e os utentes há já algum tempo. Essa carência de recursos humanos aflinge maioritariamente a banca de urgência, que antes funcionava com apenas três médicos. Passado algum tempo, foram contratados mais dois clínicos gerais, que, entretanto, só trabalham das oito às quinze. Mas, ao que parece, a situação voltou a estaca zero e a banca de urgência está de novo a funcionar com apenas três médicos num regime de 24 horas. Além de desgastar os profissionais, afeta os utentes, que voltaram a chamar a comunicação social para reclamar da situação. No momento da nossa reportagem, muitos até já tinham desistido da consulta devido a dificuldades com o transporte no regresso à casa. Mendes disseram que os dois meninos ali, todos os enganentos. Nós, do bem, foram entendidos muito bem o enfermeiro, saí do ano, tem 11 horas e está atendido. Mas, depois de 11 horas, eu fico ali, do que tem o doutor. Do bem, aquele senhor de chamba, bateu na porta, e foi cinco minutinhos do trabalho de anjos. De cinco minutos, uma já dá doze e tal. Uma já dá nada, duas já dá nada. Se eu não tivesse dinheiro para os dois meninos, um segundo, é para eu sofrer bem a hora que eu chegar. E, nesse momento, para eu chegar à casa, é noite. Não é o remédio do que está com. Eu fico com o nosso menino, não é na situação. É para o barco, porque eu não me manhã. Então, tinha mais uma situação mareada. Mas nós não fomos afurnados. Nós temos mais médicos ali, nós temos mais atendimento, nós estamos mareados. Eu fico ali, mas só um médico que sai ali, para esperar, nós estamos esperando. Mas, a minha mãe, já há mais dia de campo, para acabar na riba, é difícil não chegar. Como a carta sai, três e meia, três e nove, nós do que entenderam. Eu tenho uma filha, que tem uns problemas de saúde. Eu estou ali dez e oito e tal. E oito e tal, e ali, se três e tal, algo assim, se falta de médico, mas, pelo menos, houve falta de médico, porque eu estou tendo satisfação de uma médico, que eu estou esperando, mas, logo, um, coisa ou outro. Agora, nós, eu fico ali, deve ser a satisfação. Eu estou ali dez e oito horas para a manhã, eu estou ali com a minha filha, hoje, nem em escola, eu estou ali dez para a manhã. De nós, a hora que eu estava nem caiu, a hora que eu estava ali, aquele abuso. Nós, o único que eu estou a pedir, eu peço fazer uma melhoria, peço com qualquer coisa de doutor, peço para o mais doutor, para ficar tendo a hora, igual, pelo menos, para dar-lhe satisfação. A mim, mesmo que o tensão é harto, gosto de mexer com o mais harto, ele vai pôr a médica de baixo língua, para tensar, e dizer, bom, aquele coisa que subiu, tensa. Entretanto, a nossa redação contactou a direção do Hospital Regional São Francisco de Assis, que prometeu reagir sobre o assunto amanhã de manhã. Falta de médicos no Hospital Regional de São Francisco de Assis, na Ilha do Fogo, a provocar críticas por parte dos utentes. As câmaras do Fogo e da Brava vão receber novas construções de habitação social. O programa foi debatido esta manhã, na manhã de hoje, entre a Ministra das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território, com a Autarca de São Filipe, perspectivam-se 12 construções para cada município, com tipologia viradas para cultura e tradição cabo-verdiana. Um acordo já foi estabelecido no sentido da Câmara e o seu Gabinete Técnico trabalharem com o IFH no sentido de se construir novas habitações sociais com tipologia viradas para a cultura e tradição cabo-verdianas. Este foi um dos principais assuntos do encontro entre a Autarca de São Filipe, no Ias Silva, e a Unice Silva, titular da pasta das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território. São quatro municípios da região, vão começar com uma parcela de cerca de mil metros quadrados, em que vão construir duas habitações em cada uma parcela. Essas habitações vão ter, portanto, esse espaço de mil metros quadrados, requalificado, e as habitações tradicionais. E o que quer dizer que, em correndo bem, em avançar rápido, será de seguida, terá de seguir a continuidade. Obviamente, nós vamos participar nesse projeto com o mesmo engajamento sempre, porque tudo aquilo que é bom para o fogo é bom para São Filipe, a Câmara está dentro e nós estamos prontos a colaborar, a auxiliar, a participar e a protocolar parcerias. Com relação aos apartamentos de Casa para Todos, de Cobom, a ministra disse que o concurso público para a seleção dos beneficiários dentro do estipulado para aquelas moradias já foi lançado, mas é preciso construir um posto de transformação de energia no local que não foi acautelado na altura da construção, um assunto que a diretora-geral da habitação irá tentar resolver com a Eletra numa visita ao fogo que se inicia esta quinta-feira. Quanto aos apartamentos de Chaguate, a situação é bem mais complicada. Aquilo é muito complicado, é complicado porque foi construído numa zona que não tem acesso nem estrada, nem água, nem energia e nós não podíamos pensar na habitação isoladamente sem acesso. Tanto daí que não avançou muito para além do problema do conflito judicial que decorreu e que impediu que na altura certa fosse trabalhado. Unisivos do Fogo e da Brava devem receber no conjunto 12 habitações sociais cada, totalizando 48 casas sociais a serem construídas pelo poder público. A Bolsa de Turismo de Lisboa arrancou hoje com 450 expositores e 85 destinos internacionais com a expectativa de se superar os 63 mil visitantes do ano passado. Cabo Verde é um dos destinos convidados desta edição e o primeiro-ministro José Ulisco Reis Silva apresentou ao presidente português Marcelo Rebelo de Sousa o que há de melhor na cultura cabo-verdeana. O primeiro-ministro ressalta a importância do país marcar presença no evento. Nesta grande montra não só nacional aqui em Portugal mas internacional do turismo em Lisboa o significado de podemos aumentar o nosso grau do motor e irá. Estar presente é ter capacidade também de influência e de levar a nossa imagem a nossa marca os nossos produtos para um conhecimento maior. Cabo Verde quer chegar à meta de um milhão de turistas este ano e o primeiro-ministro garante que o país tem todas as condições para alcançar o número avanços que estão em curso e investimentos para diversificar a capacidade de oferta em diferentes ilhas. Terminamos lá no 2023 com uma boa dinâmica há também investimentos para aumentarmos a capacidade de oferta particularmente em ilhas como São Vicente novos hotéis em construção há projetos também na Boa Vista e no Sal para aumentarmos a capacidade de oferta eu creio que estamos no caminho certo para chegar a um milhão e mais já no próximo ano e este ano estarmos na proximidade de um milhão. Cabo Verde continua a sua participação no maior evento de turismo de Portugal estando previstos ciclos de conferências para a manhã quinta-feira e uma conferência empresarial sobre oportunidades de negócios e investimentos em Cabo Verde. Em Santo Antão o projeto Estratégias Agroecológicas para uma Agricultura Resiliente na África Ocidental reúne de hoje até o próximo dia 2 de março 14 parceiros de cerca de uma dezena de países europeus e africanos com o objetivo de melhorar a nutrição alimentar a nutrição os meios de subsistência locais e a saúde dos ecossistemas para os agricultores na África Ocidental conforme a Relízia Rodrigues. Ciraoa é um projeto internacional com a duração de 4 anos que começou em janeiro de 2023 financiado pela União Europeia centrado em soluções agroecológicas inovadoras para criar resiliência climática em Cabo Verde, Gana, Senegal e Gâmbia. O coordenador local Ari Lopes destaca a importância do projeto que, nas suas palavras, tem uma dimensão muito grande. é um projeto que tem uma dimensão muito grande sobre as questões climáticas, agricultura e alteração climática para uma agricultura resiliente na África, na África Ocidental e que tem uma dimensão científica muito grande. São vários parceiros, 14 parceiros, universidades, centros tecnológicos, também associações locais, o Ministério da Agricultura que é governamental, ONGs. Esta segunda reunião que tem como palco o Conselho do Porto Novo visa fazer um ponto de situação do andamento do projeto e conhecer a realidade de Santo Antão. Nós cá em Porto Novo a DPM e os parceiros que estamos a receber este encontro de grande importância porque vem não só para o trabalho técnico do ponto de situação mais interna do projeto, das atividades do projeto, do andamento, mas também conhecer a realidade. Durante o encontro que arrancou esta quarta-feira os parceiros têm agendado visitas de campo para explorar diferentes práticas agroecológicas realizadas pelas associações parceiras do projeto, nomeadamente a Associação dos Jovens Agricultores de Casa de Meio e a Associação das Mulheres do Planalto Leste. Em entrevista à RTC, os representantes David Fonseca e Josefa Souza falam da iniciativa. A minha expectativa é grande já que por causa dessa alteração climática e nós como um país muito seco tem pouco chove, nós também lá de cima praticar a agricultura de saqueiro é que torna a nossa vida mais difícil. Então, as práticas de agroecologia já não tinham vindo de praticar desde o projeto de agrofloresta, flora endêmica, então, as ações de projetos serão de continuar, de continuar com as mesmas técnicas. E nós te agradecemos bastante, nós te esperamos também dar continuidade nos projetos e ainda bem ajudar a agricultores no desenvolvimento de agricultura, ele é um projeto mais de investigação, agricultura mais de investigação para não poder ultrapassar as dificuldades que não têm vindo de passar, questão de mudanças climáticas, questão de praga, ora a praga de mil pés também é uma praga que de azar não tem vindo de sofrer bastante, nós te esperamos que esse projeto venha ser benéfico e também ajudar a gente a resolver que o problema ali também ultrapassar as questões de mudanças climáticas. Para além das visitas, haverá workshops centrados na sensibilização e no envolvimento com as comunidades locais. O amigo ouvinte está em cinturinha com a Rádio de Cabo Verde a nove horas mais dezoito minutos e meio. O Presidente da República José Maria Neves recebeu esta tarde no Palácio do Povo em São Vicente as cartas credenciais dos novos embaixadores da Polónia, da Belas e também dos Países Baixos. O Arnaldo Bosch acompanhou o cerimónio e traz-nos aqui os detalhes. A nova embaixadora dos Países Baixos em Cabo Verde, Carmen Arrinas, destaca na sequência Trabalhar sobre os acessos como o turismo, portos, como energia renovável, também sobre a segurança. São todos tecnologias de intervenção da Bélgica, em especial sobre a tecnologia da saúde. No encontro com o Presidente da República, a cooperação entre Cabo Verde e Países Baixos que já vem de há muito. Surtudo no domínio de l'eau. Sobretudo no Mindelo, no setor marítimo, também no setor da sustentabilidade, cooperação entre os institutos da meteorologia, mas também no setor da segurança, com cooperação entre as polícias que trabalham juntos. Aqui trabalham só. Helene de Boca é a nova embaixadora da Bélgica, saliente a cooperação histórica e tradicional entre a Bélgica e Cabo Verde, reforçado no quadro da parceria especial entre Cabo Verde e União Europeia, com trabalho, por exemplo, no domínio do turismo. Trabalhar sobre os acessos como o turismo, portos, como energia renovável, também sobre a segurança. São todos tecnologias de intervenção da Bélgica, em especial sobre a tecnologia da saúde. Bartaloma Esdanovic, agora embaixador da Polónia, dá conta de projetos financiados pela Polónia em Cabo Verde, com atenção também à presença do turismo polaco no país e aponta a seleção de projetos para o ano de 2024, a ver o que se pode fazer. São intercâmbios no domínio cultural, no projeto de desenvolvimento e estamos satisfeitos por ter podido financiar esses projetos e neste momento estamos a selecionar projetos para 2024 e ver o que podemos fazer. Vamos ver o que podemos fazer. Novos embaixadores da Polónia, Bélgica e Países Baixos apresentaram esta tarde cartas credenciais ao Presidente da República José Maria Neves. Na Ilha do Sal, a Assembleia Municipal esteve hoje reunida para apreciar o relatório de atividades da Câmara Municipal Local referente ao ano passado. De frente da bancada do MPD que faz avaliação positiva do desempenho camaralho, o Grupo Independente do Sal e o PICV consideram que a Câmara podia ter feito muito mais com o orçamento disponível conforme a Carciana Lima. A apreciação do relatório de atividades da Câmara Municipal 2023 foi o único ponto da Ordem dos Trabalhos nesta 14ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal. O MPD, enquanto bancada que suporta a idilidade, pela voz da líder Luísa Fortes, faz uma avaliação positiva do desempenho camarário. A Câmara iniciou o seu mandato num momento de crise, de Covid e vai terminar com guerra, mas mesmo tudo isso a Câmara não deixou de fazer um trabalho extraordinário juntamente com a população do Sal no sentido de procurar responder às necessidades da ilha relativamente ao apoio social, na educação, na cesta básica, na infraestrutura, mas no saneamento então a nossa avaliação é extremamente positiva do trabalho que a Câmara tem feito durante o ano de 2023. A oposição tem leitura diferente, embora admita que muita coisa foi feita, o deputado Ravelino Reis do Grupo Independente de Sal acredita que com o orçamento disponível poder-se-ia ter feito mais. Nós chamamos atenção, por exemplo, para a questão da terra boa que desde a campanha em todos esses anos vem sendo, vem constando dos relatórios, dos planos de atividade e dos relatórios, mas depois pouco se fez em relação a isso. Falou-se aqui de muitos municípios, vem um município do Sal como um município que trabalha, mas nós destacamos uma questão que é o município do Sal é um dos municípios onde o orçamento, o peso orçamental é maior em comparação com muitos dos municípios. Então nós temos que ter essas preocupações para quando analisarmos o trabalho feito pela Câmara termos em conta o orçamento que é gasto anualmente. Bem mais crítico, o líder da bancada do PAICV não aceita que a Câmara continue a justificar-se com a Covid e a guerra na Ucrânia. José Paixão diz que o relatório contém frases bonitas, mas esconde muita coisa. Temos uma Câmara muito endividada, não diz no relatório. Temos, em 2016, 490 trabalhadores, hoje temos quase 800 e com o volume de orçamento que temos devíamos produzir muito mais. Muito dinheiro mal gasto, um delapidar do património para o municipal, instituições do município abandonadas. E o dinheiro? Vamos fatiotando o dinheiro do município assim, a torta e a direita. a Câmara com muito dinheiro fatiotando e depois vêm fazendo grandes elogios. Não, temos que fazer melhor. O Edil Júlio Lopes excusa-se a fazer autoavaliação e diz que os elogios ao trabalho da Câmara do Sal falam por si. Perguntem às pessoas do Sal e perguntem às pessoas das outras vidas de Cabo Ver até da diáspora qual é a avaliação que fazem da Câmara Municipal do Sal. E todos sabem que faz uma avaliação muito boa, porque é uma Câmara intensa em termos de obras, obras de pavimentação, obras de recolhificação urbana, obras de construção de infraestruturas desportivas, sociais. É uma Câmara intensa em matéria de educação, apoio ao pré-escolar, apoio aos jovens que querem fazer o ensino superior, aos jovens que querem ter formação profissional, a nível do desporto, ao nível social e a Câmara é uma Câmara imediatamente social. Durante a sessão foram também abordadas preocupações da vida do município, nomeadamente a situação da educação, particularmente o problema de violência no Liceu Olavo Muniz, cuja resolução depende do Juntamó, das várias instituições e da sociedade como um todo. 19 horas mais 25 minutos e meio, a líder comunitária nos Estados Unidos da América, Tina Cardoso, deseja que os governos de Cabo Verde e dos Estados Unidos da América trabalhem juntos para que os imigrantes que cheguem nos Estados Unidos estejam melhor preparados e informados, facilitando a sua integração de facto. Ativista comunitário em entrevista à Rádio Cabo Verde afirma que a falta de informação, dificuldades do trabalho e acesso à documentação são as maiores dificuldades dos imigrantes dos Estados Unidos da América, conforme a Graçete Silva. Os imigrantes enfrentam uma série de desafios ao chegarem a um novo país. Falta de informação é uma das maiores preocupações dos Cabo Verdeanos que vivem na cidade de Brockton, salientou Tina Cardoso. A mesma considera ainda complicada a situação de vida de muitos que vivem nos Estados Unidos da América. Pessoas também mal informadas de Cabo Verde, mais Cabo Verdeana é na Brockton. Tem pessoas que também que boa informação que podeis dar a gente integrar, que podeis dar a gente ter uma vida saudável. Então, pessoas que caem na depressão, quando eles bem, que eles que já trabalhem, que eles que conseguem ir para a escola, aprender língua, estão bem próprios na situação difícil que as famílias estão ali que podem nem se sustentar. Se as pessoas que fariam, recebem as pedidas. É muito complicado. Tina Cardoso está à frente de uma ONG que trabalha a nível social e seu maior desejo é ver os governos de Cabo Verde e dos Estados Unidos a trabalharem juntos para que cheguem aos Estados Unidos imigrantes melhor informados para garantir uma integração de facto, sobretudo para aqueles que chegam às terras do Tio Sam através da chamada petição. Antes que eles bem para a América, eles têm informação, eles estão preparados do que é que a América. que assiste o árbitro na caveira de família e dizem vem para a América, não tem aquele outro, não tem isto. A hora que eu vou chegar ali é diferente, totalmente bom. Muitas esperar que um dia nós governamos ali na América, aí na caveira, fazer um trabalho, um trabalho de ajudar a nosso povo para não poder ir para a frente. Falta de informação, dificuldades no trabalho e acesso à documentação são os principais obstáculos para os estrangeiros no país, como avançou Tina Cardoso. A líder comunitária nos Estados Unidos deixa um apelo aos cabo-verdianos que pretendem viver no Zewa. Por exemplo, agora que uma pessoa vai tomar um visto para vir para a América, para eles têm uma orientação, para eles saber o que é que eles estão vendo, o que é que é a América, o que é que eles estão vendo ali, qual é que é o problema que eles têm de enfrentar. E assim, a pessoa está mais informada na hora que eles vêm, eles têm aquela informação, eles têm de saber o que é que é recurso e que é que maneira que eles podem tratar esses jovens. A líder comunitária líder comunitária nos Estados Unidos deixa um apelo aos cabo-verdianos que pretendem viver no Zewa. Por exemplo, agora que uma pessoa vai tomar um visto para vir para a América, para eles ter uma orientação, o que é que é a América, o que é que eles têm de ver ali, qual é que é o problema que eles têm de enfrentar. Essas pessoas estão mais informadas na hora que eles vêm, eles têm aquela informação, eles têm de saber o que é que é recurso e de que maneira que eles podem tratar. Tina Cardoso, uma cabo-verdiana que vive nos Estados Unidos da América, que é líder comunitária na cidade de Brockton, preocupada com a nossa comunidade imigrada. A entrevista na íntegra pode ser acompanhada este domingo no programa Nação Global. 19 horas mais de 29 minutos, a Liga Guiniense dos Direitos Humanos pede às forças vivas da nação que enfrentem o desmantelamento progressivo do Estado de Direito após a detenção de um deputado. A reação da Liga da Guiné-Bissau dos Direitos Humanos surge menos de 24 horas após a detenção e soltura do deputado Bamba Banjai do Movimento para a Alternância Democrática o MADEM G15. Banjai foi detido ontem pela Polícia da República em Bissau no âmbito de uma queixa apresentada por Sanji Fati, outro deputado e dirigente do mesmo partido. Hoje, a Liga Guiniense dos Direitos Humanos exigiu ao Ministério do Interior a cessação imediata das detenções abusivas e ilegais do país bem como das perseguições políticas que afrontam a unidade dos guineenses. Em comunicado a Organização de Defesa dos Direitos Humanos promete interpelar o Presidente da República Omar Sokou Embaló e o Primeiro-Bristro Rui Duarte de Barros sobre um ambiente nefasto de desprezo pelas normas estruturantes do Estado de Direito de detenção permanente e de ataques sem precedentes à coesão social na Guiné-Bissau. A Junta Militar no Poder na Guiné-Conacri nomeou hoje um novo Primeiro-Bristro. A medida surge oito dias depois da dissolução do Governo e numa altura em que a capital Conacri está paralisada com uma greve geral. Os manifestantes exigem a libertação de um dirigente sindical detido bem como a redução dos preços dos alimentos, o fim da censura dos meios de comunicação social e a melhoria das condições de vida dos funcionários públicos. A greve foi convocada num clima de crescente tensão social e na ausência do Governo de Transição depois de a Junta Militar ter anunciado a sua dissolução na passada semana sem apresentar razões. O novo Primeiro-Ministro é uma figura proeminente na cena política da Guiné-Conacri desde o início dos anos 90. Foi Ministro da Reconciliação de um Governo de Consenso na sequência de uma crise política desencadeada pela morte de pelo menos 130 pessoas em manifestações sindicais em 2007. A Moldava criticou hoje as iniciativas das autoridades da região separatista pró-russa da Transnistria que pediram à Rússia medidas de proteção face à legada pressão da Moldava. O Vice-Presidente Moldavo disse na rede social Telegram que o Governo rejeita a propaganda vinda de Tiraspol capital da autoproclamada República de Transnistria. Na sua mensagem o Governante acrescentou que a região beneficia de políticas de paz segurança e integração econômica como par dos seus laços com a União Europeia. As autoridades de Transnistria aprovaram hoje uma declaração oficial que pede a proteção da Rússia face à Moldava que adotou recentemente medidas de retaliação econômica contra este território. São nove horas mais 32 minutos é o fim de linha neste jornal. Ao que parece temos o dono tudo a navegar neste momento sul de São Vicente sim vai para Tarrafal de São Nicolau e com a previsão de chegada o dono de Tuta deve estar no porto de Tarrafal por volta das 24 horas se preferir à meia-noite o dono de Tuta deve portar em Tarrafal não temos nenhum outro ferro a navegar neste momento também pela via aérea há um fraco movimento neste momento apenas aviões que fazem uma ligação entre o norte e o sul Europa e América do Sul e vice-versa de modo que ficamos por aqui muito obrigado boa noite e até amanhã mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile